Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tatiane e eu venho com mais uma dica do dia. Essa dica ela ajuda muito no controle e até mesmo no perca de peso, desde que consumido corretamente e ingerindo água diariamente, ou seja, ingerindo bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Pra cada indivíduo. Dependendo do peso, isso oscila pra mais ou pra menos, certo? E este item que vamos falar agora, está sendo muito falado na mídia, todos os ingredientes feitos com ele. Óleo, farinha, açúcar, tá tudo em alta, que é o coco. Hoje se fala muito do coco, óleo de coco, açúcar de coco, farinha de coco. Pra que serve cada um desses elementos, desses ingredientes? O óleo de coco é muito utilizado pra fazer os alimentos, pra cozer, pra comer a colherzinha, é indicado pra quem tem colesterol, porque é uma gordura de cadeia média, ela não é absorvida, como outras gorduras é pelo corpo. Açúcar de coco, pra substituir o açúcar refinado, que não tem nenhum tipo de vitamina. E o coco em si, esse coquinho aqui, ele é muito utilizado pra pratos, doces, salgados e também como farinha. E é um recurso muito utilizado por pessoas que são celíacas, que não podem consumir nada que tenha glúten. Então, os celíacos utilizam muito a farinha de coco pra fazer a substituição em seus preparos, pães, o que seja, panquecas, o que fosse farinha de trigo, é substituído pela de coco, porque ela não é uma farinha pesada, como algumas fécula de batata um pouco mais pesada. E por que ele auxilia no controle, na perca de peso? Porque tudo que você faz com a farinha de coco não é absorvida pelo corpo, como é absorvido quando você utiliza o glúten, a farinha de trigo padrão. Porque por ser rica em fibra, o corpo não absorve a gordura que você ingere no dia da maneira que fosse absorver utilizando outras farinhas. Só que tem uma questão, tem pessoas que falam, Tati, eu como fibra, eu como três xícaras, se for calcular, de fibra por dia e eu só incho. Por que não bebe água? Quando você ingere fibra, farelos, farinhas que tem fibra, arroz integral, tem fibra, você tem que ingerir água. Se você não ingerir água, ingerir líquido, chá, água, o que seja, e se você não ingerir esse líquido, não vai adiantar nada. Por que? O que a fibra faz no seu organismo? Ela incha com a água do seu corpo. Se você não ingere água, ela vai inchar com a sua retenção de líquido. E não vai adiantar nada. Então, quando você consome fibra para controle, para perca de peso, tem que pôr na mente, vou ter uma meta para ingerir água, no mínimo, dois litros por dia. Isso oscila de acordo com o peso do indivíduo. Dependendo do quanto pesar, é até mais que dois litros de água por dia. Água, chá, tati, suco. Se não for tão adoçado com um monte de açúcar, adianta um pouquinho. É melhor comer a fruta do que optar pelo suco. Mas o suco é bom também, acompanha, faz parte dos líquidos do dia. Você vai variando. O dia toma mais chá, o dia toma mais água, o dia toma mais suco, água com limão. Tem tanta coisa gostosa para se tomar, para se ingerir de líquido. E aí, com a ingesta hídrica, você consegue fazer o controle e a perca de peso utilizando fibras, como a farinha de coco que nós vamos fazer neste momento. Esta eu comprei, eu não bati o coco. Porque aqui onde eu moro, São Paulo capital, não, pelo menos na região que eu moro, não vale a pena. Um coco, dois cocos que você comprar, você compra cinco pacotes de farinha sem açúcar. Então, é farinha não, coco ralado sem adição de açúcares. Então, eu comprei um pacotão de coco ralado para fazer a farinha de coco. Por quê? Porque comprar a farinha de coco é um custo muito mais elevado. Então, é mais fácil você fazer a sua farinha, porque logo mais eu vou passar mais receitas utilizando a farinha que nós estamos fazendo neste vídeo, certo? E também é bacana deixar claro que é legal para pré-treino. Outro dia eu fui para a academia e tinha uns rapazes conversando, falando que para ganhar massa, isso era umas seis e meia da manhã. Ah, e para eu ganhar massa eu comi quatro miojos antes de chegar na academia. É mais fácil utilizar produtos para o pré-treino. O che é aqueles produtos respectivamente próprios para isso. E o quefiro, o líquido do quefiro, de sorado, também é whey, né? Whey Protein. Farinaços, fibras, isso aqui é bacana para pré-treino, para pegar massa também, certo? Então, vamos lá a nossa farinha de coco. Eu comprei um pacotão de coco ralado sem adição de açúcar. Eu não tenho panela que vá no fogão grande, então vai panela elétrica, tudo preto. Vou ver se vocês conseguem ver melhor. E aí você vai pôr na panela, no fogão, panela elétrica, algo que aqueça. Algo que aqueça e é muito difícil. Só mexer. Você vai só mexer para distribuir o calor em todo o seu coco ralado. Esse coco pode ser um insumo do processo que você fez de comprar o coco, ralar, bater, tirar o leite de coco. Sobrou o coco ralado, você pode fazer isso. Ele vai estar mais úmido, mas você faz até secar. Ou como eu, que para mim é mais difícil comprar a fruta, a in natura, o coco, na região hoje que eu moro. Se eu tiver a oportunidade de ir para outros locais, talvez seja mais bacana, mas aqui. E aí você põe uma panela grande no fogo mesmo e começa a mexer. Ou aqui no meu caso, como eu não tenho... Ai, meu Deus. Como eu não tenho uma panela bem grande para pôr aqui no fogão, eu uso a panela elétrica. Que ela é profunda para mim, ela me atende. E aqui eu vou mexendo. Eu ponho ela no máximo, no que ela aquece mais. E vou fazendo isso. Vou distribuindo, vou girando aqui para distribuir o calor entre todos os cocos. Todos os cocos ralados. Eu comprei flocos médio. Você pode comprar o fino. Eu não digo do grosso, porque para fazer receita, você vai acabar processando ele. Tem algumas receitas que eu uso ele assim, médio. Por isso que eu compro do médio. Porque quando eu preciso em algumas receitas dele mais fino, eu prefiro bater no liquidificador. Do que comprar dois tipos de coco médio ou ralar aquele fininho. E ter que fazer o processo nos dois. Até mesmo por questão de espaço, né? Porque eu moro em uma casa muito grande. Um apartamento muito grande. Então, tem bastante armário. Mas não comporta tudo que a gente apronta no dia a dia. E aqui nós vamos ficar mexendo por uns 15 minutos. Não passa disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar 15 minutos aqui mexendo com vocês. Vou dar uma pausa no vídeo. E assim que finalizar, eu volto para mostrar para vocês. É uma média de 15 minutos para essa quantidade. Tá? Mas aí, também se estivesse no fogo, numa panela grande, no fogão, talvez fosse até mais rápido do que aqui nessa panela elétrica. Que aqui realmente é a minha maior panela. Então, até daqui a pouquinho. Até daqui a 15 minutos. Beijinho. Olá, pessoal. Então, retomando o nosso vídeo referente à farinha de coco. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. Deu uns 19 minutos. Porque a panela elétrica eu não coloquei na potência máxima. Começa a torrar, torra mesmo. Bem rápido. Então, eu usei o auxílio de duas... Uma espátula, né? E a colher. Para me ajudar. Porque eu pegava as duas e ia manipulando para torrar mais fácil. E aí, eu não coloquei na potência máxima. Porque eu achei que estava muito rápido. E eu estava com medo de queimar definitivamente. Então, ela fica bem escura. É um cheirinho gostoso de coco. Coquinho queimado mesmo. O sabor. O sabor não tem sabor, porque não é adoçado, né? Mas, assim, se você mastigar bastante, no fundinho você sente um gostinho de coco queimado. Qual é a grande vantagem de fazer dessa maneira? Assim, dessa maneira, custa-benefício, né? Você pode tanto fazer com o comprado, como eu fiz. Você escolhe a gramatura, fino, médio ou grosso. Aí, dependendo da receita, você processa ou não processa. E sem adição de açúcar e torra em casa. Ou faz o processo que muitas pessoas têm a possibilidade ou a oportunidade. Que é a compra do coco e descascar, bater, tirar o leite, usar farinha, fazer o óleo de coco, que é bem bacana. E o mais legal é que quando a gente faz em casa, fica igualzinho do mercado. Então, essa é a farinha de coco que eu fiz, igual a do mercado. E eu acredito que eu não tenha gasto nenhum terço do mercado. Não é que eu não ache bacana, não é certo comer farinaço, industrializado. Gente, não é que não é certo. Se você tem a oportunidade de ter uma alimentação mais saudável, trazendo benefício pra você e pra sua família, com custo menor do que você se escravizar com coisas prontas do mercado, por que não tentar? Eu adoro, adoro barra de cereal, adoro miojo, adoro, adoro, gosto de chocolate. Mas, se eu vou consumir, consuma menos, mas sempre dê prioridade pras coisas mais saudáveis. Abrir menos embalagem, descascar mais frutas e conseguir, assim, uma qualidade de vida bem bacana. Isso é uma possibilidade. A farinha de coco, ela pode ser utilizada pra substituir suas receitas a farinha de trigo. Farinha de trigo já conhecida no mercado, que a gente usa muito. Nossas mães usam, nossas avós usam. E aí, só pra auxiliar, quem tem intolerância ao glúten, pode fazer o uso da farinha de coco e pode ser utilizado como pré-treino também e pra auxílio de perca de peso e controle do seu peso. Porque os alimentos que você produz com essa farinha, ele é absorvido de uma maneira diferente pelo organismo. sendo diferente, você não... O que que tem de diferente? Por ser fibra, rico em fibra, ele não vai deixar tudo que você come ser absorvido como se você estivesse comendo algo com glúten. bem bacana. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí um gostei. Se vocês quiserem que eu teste qualquer outra receita, me passem que eu testo com o maior carinho. Espero que vocês tenham gostado. Faço com muito amor. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.